Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira, e essa é mais uma edição do Agenda 21 nas Eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, a TV USP e TV Unimap, a Exal-QUSP e a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimap. O objetivo desse projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais sob coordenação do Pira 21. O programa está dividido em três blocos e tem a duração total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Buquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exal-QUSP, aqui no campus da USP em Piracicaba, também a gestora Lúcia Sanches, da UCIP Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap, e a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21, junto à UCIP Pira 21. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Érica Gorga, do Patriota. Eu gostaria de agradecer desde já a Érica por aceitar o nosso convite e abrir a palavra, Érica, para que você possa fazer a sua saudação e as suas considerações iniciais. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite da UCIP Pira 21, de participar desse debate. É um prazer para mim estar interagindo com a TV da Universidade de São Paulo, eu também tenho formação na Universidade de São Paulo, na área do direito. E estou à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado, Érica. E o nosso primeiro tema, as primeiras perguntas, vão falar sobre meio ambiente. Para isso, eu gostaria de convidar, então, para abrir os trabalhos, o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo à candidata Érica Gorga. Gostaria que a senhora se andasse quais os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista também as dificuldades financeiras do SEMAI. Muito obrigada pela pergunta. Acho que é um tema muito importante para Piracicaba. Eu tenho escrito sobre esse assunto em artigos de opinião para o jornal de Piracicaba. É um fato, um dado que nós temos no nosso município, que existe um desperdício, uma perda de água da ordem de 50% no trânsito da água, nas tubulações, até o acesso às residências e imóveis comerciais. Então, é claro que isso é um projeto de infraestrutura, que demonstra uma infraestrutura muito danificada, antiga, ultrapassada, e é um projeto que exigiria, sim, aporte financeiro para melhorarmos essa condição do abastecimento de água do município, inclusive para o futuro. E a questão toda, como foi colocada na pergunta, se refere também às condições financeiras da autarquia, do SEMAI. Então, acho importante no nosso plano, com o tempo, essa proposta, fazer uma verificação das contas do SEMAI, uma auditoria, eu chamei no plano, de abertura da Caixa Preta do SEMAI, porque nós sabemos que o SEMAI é uma das autarquias, um dos serviços mais criticados pela população piracicabana. Sabemos que o preço, por exemplo, em relação ao preço praticado da coleta do esgoto, em relação a outras cidades, inclusive municípios vizinhos ao nosso, em Piracicaba, praticado um preço muito superior, principalmente aqui, falando de esgoto, e em relação também a imóveis comerciais. Então, os piracicabanos, eles pagam pelo serviço público e por que que não conseguem ter um serviço de qualidade? Nós estamos vendo muita água faltando em diversos, água faltando em diversos bairros da cidade, em muitos bairros da cidade, só que eu acredito que existe um problema de gestão dos recursos. Então, para isso, como realizamos, na minha experiência profissional, auditorias e análise de contratos públicos, participando, inclusive, em processos relacionados, no caso da Petrobras, de grande repercussão, eu acredito que nós precisamos ter, trabalhar junto com a área financeira, com a área contábil, para identificar exatamente, ter um panorama bem detalhado, porque com as informações públicas hoje disponíveis, nós também não temos acesso a todas as informações, infelizmente, porque, inclusive, eu estive buscando informações no portal da transparência, e não temos todos os anexos dos contratos, isso é uma coisa muito importante, que nós trabalhamos na área jurídica, estamos habituados a ver, muitas vezes esses contratos ficam disponibilizados nos portais públicos, apenas o contrato principal, sendo que foi que especificidades importantíssimas dos contratos encontram-se nos anexos, que não estão disponíveis. Então, resumo, sem uma averiguação detalhada, sem uma auditoria completa, com transparência, nós não vamos ter um diagnóstico do quadro adequado em termos do quadro acurado, eu diria, em termos financeiros, para saber como é que nós vamos cuidar da água desfrascada, porque precisamos ter, realmente, uma reavaliação dos serviços do SEMAI, tanto na área financeira, que se refere ao financiamento dos serviços, e as parcerias público-privadas, inclusive com a parceria privada existente atualmente, mas também e principalmente na área técnica, que é a área que está deixando a desejar, com relação à perda de água no processo, que é muito superior à média considerada tolerável para um abastecimento de água em uma cidade do quadro de Piracicaba. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre meio ambiente, eu convido meu colega, o jornalista Caio Buquerque, Obrigado, Fabiano. Candidata Érica, o Império discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como você acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar o impacto localmente? Eu acredito muito na importância das pautas ambientais. nós acompanhamos aí, foi outro caso documento de uma participação ativa olhando com o ponto de vista jurídico, mas foi a questão do derramamento do Mar de Lama pela companhia Vale do Rio Doce. Eu trabalho com auditoria empresarial, com governança preparativa, inclusive analisando casos e trabalhando na prática de grandes empresas. e a gente viu, quer dizer, como é que a falta de controles no andamento dessas atividades que colocam o visto para o meio ambiente podem realmente gerar problemas gravíssimos para os municípios. e trazendo essa preocupação e essa análise nossa para o âmbito de Piracicaba, eu acredito que o papel do executivo municipal checar o que a gente chama de cumprimento legal, que é a compliance que está sendo realizada por grandes empresas no município em relação às metas que nós temos, tanto amparado em legislação municipal, mas mesmo amparado em legislação de nível federal, porque aí nós temos que trabalhar em parceria com instituições importantes da cidade. O Ministério Público, por exemplo, que conheço diversos membros de grande reputação aqui do Ministério Público de Piracicaba, eu acho que é uma constante a manifestação deles no sentido de, muitas vezes, precisar de um apoio maior, de uma parceria maior com o Poder Executivo para realizar ações concretas de fiscalização. Isso, inclusive, no que tange a assuntos importantíssimos aqui da nossa localidade, em relação às nascentes, em relação à própria proteção das águas do rio Piracicaba, para voltar ao assunto da água, com a importância que a gente estava discutindo em relação à questão anterior, nós sabemos, quer dizer, o próprio abastecimento de alta da cidade, fazendo o rio, que ele depende do que flui das nascentes e do que existe de água aí transitando em nossos rios. E é claro que isso é um sistema interligado. Então, a parte do meio ambiente também é fundamental para proteger esses lençóis pré-áticos que nós temos que zelar, porque senão vai novamente exarcebar, prejudicar, piorar o problema de abastecimento da água. Então, eu tenho uma visão global, acredito, por ter atuado também na área empresarial, tanto tempo, nós conhecemos aonde são os gargalos aí dentro das empresas, o que precisa realmente melhorar. e eu acho que a gente tem que ter um acompanhamento de perto das questões do meio ambiente pelo poder público. Então, só eu favorava totalmente, Rinaldo, para responder a sua pergunta. É claro que a questão do clima em si, a gente depende, né, de tomadas de decisão na esfera federal, porque o clima em si tem um impacto até maior ali das questões envolvendo a parte da floresta amazônica e tudo mais que não é o nosso estado municipal. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o microclima piracicabano, que seria a questão realmente da proteção das nascentes do rio Piracicaba e, eventualmente, emissões gasosas, né, que eu acho que é o que tem mais a ver com o que você mencionou em relação ao clima, apesar de nós não estarmos numa área, assim, de grande concentração enorme, né, industrial, acho que o nosso problema ambiental realmente, na minha visão, estaria relacionado muito mais às bacias hidrográficas aqui da nossa região. Nós vamos para o rápido intervalo, mas já voltamos com a Agenda 21 nas eleições 2020. Não saia daí! O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com a candidata Érica Gorga, do Patriota. E a próxima pergunta sobre planejamento vai ser conduzida pela professora Rosa Moraes. Érica, eu gostaria de saber a sua posição em relação à questão dos loteamentos irregulares que vem crescendo no município, invadindo a área rural e também áreas de preservação ambiental. Na sua gestão, o que você pretende fazer para solucionar essa questão municipal? Obrigada pela questão, professora Rosa. Eu acho que é uma questão que tem que ser enfrentada com o curso e que infelizmente não está acontecendo na atual administração. Eu estive visitando agora, em época da ampla que o senhor acompanha para tomar fé da situação em diversas comunidades, as chamadas comunidades que são as cabanas, que são áreas de favelas e habitação de condições precárias. E o que nós temos visto é realmente que tem calo amorteamento em regiões que são por meio para as pessoas, para os moradores, porque são áreas próximas de abalancos, áreas próximas, amoros, que são sujeitas, os moradores ficam sujeitos ao desmoronamento dessas habitações a qualquer momento em época de chuvas, porque nós temos chuvas em Piracicaba que causam danos, prejuízos quando vêm. Então, eu acho uma calamidade o que a prefeitura está fazendo, porque o que a prefeitura está fazendo hoje é literalmente montar uma estrutura naquele local, passar, ao invés de se combater o loteamento ilegal no início, quando ele está sendo instalado, existe uma omissão completa do poder público, inclusive em várias áreas de loteamento de terrenos que pertencem ao poder público, que pertencem ao Estado. Então, o Estado faz vista grossa, existe uma instalação numa indústria do loteamento, e aí, quando já está populoso, o Estado vai lá, a prefeitura vai lá, ela passa, ela faz ligamento d'água, muitas vezes, sabendo que a inadimplência vai ser altíssima, porque são pessoas que não conseguem arcar, muitas vezes, com o pagamento da conta, e aí nós temos um agravamento da situação hídrica novamente, porque muitas vezes outras ligações são feitas de maneira clandestina, e o poder público vai lá e chancela com finalidade eleitoreira, meramente eleitoreira, especialmente perto da época das eleições. Isso é uma barbaridade que está acontecendo em Piracicaba, porque daqui a pouco nós estamos numa realidade bem próxima, já estamos, aliás, ela tende a aumentar do Rio de Janeiro, com aquelas chuvas de verões, de verão, que nós vemos como as casas dos moradores desabando, isso não é uma realidade longe do que é de Piracicaba, isso está bem próximo de acontecer, pelo aumento que está tendo justamente na questão desses loteamentos, então, o que é o posicionamento novamente da Prefeitura, o que precisa ser enfrentado? O trabalho em conjunto com os outros poderes da cidade, parceria com o Ministério Público, levando questões controversas ao judiciário, mas não pode permitir loteamentos em áreas ilegais que não podem ser ocupadas, porque muitas vezes protegem mananciais, muitas vezes são áreas de proteção ambiental, como foi mencionado, e o que tem que ser fortalecido em contrapartida? Porque é claro que existe um problema habitacional no município, e aí a gente tem que ver a instituição responsável, a INDAP, e aí a gente tem que ver como é que é exercido como é exercida a administração da INDAP, a lista do cadastro da INDAP, quer dizer, tem que ter uma preocupação em ter moradia básica, principalmente para pessoas de baixíssima renda, mas seguindo as regras e seguindo os cadastros existentes, então tem que ter uma revisão do cadastro da INDAP também, porque isso é um outro problema que nós escutamos diversas reclamações, sobre como é realizada a inscrição nesse cadastro para moradia habitacional, moradia de baixa renda, os projetos populares, tem que, o município tem que incentivar para que haja esse tipo de habitação para pessoas sem poder de moradia por recursos próprios, mais em áreas regulamentares, com as devidas condições, com encanamento e água levada, com a devida técnica e não fazer de qualquer jeito na época de eleições para colocar lá um cano no meio de uma comunidade para dizer que está chegando a água e que você está institucionalizando, não é a comunidade, você está institucionalizando um problema que vai se tornar um problema não só ambiental, mas um problema de saúde dessas pessoas, porque a vida das pessoas em risco permitindo habitação em lugares onde não se pode habitar, onde está sujeito a deslize de terra é pedir para ter desastre no município, é fomentar a tragédia, é fomentar a morte de vidas humanas e isso a gente não pode tolerar, então tem que ter cúmulo firme e não uma gestão como tem sido feita nesse município, infelizmente, há 16 anos ocupado pelo mesmo partido político que pretende ficar 20 anos no poder agora através de mecanismos com guerras judiciais porque não tem nem as condições perante a lei da Picharipa para permanecer no poder e na verdade então criando essa indústria do loteamento que a gente sabe que tem ligações críticas, que tem incitação de ordem política, que tem interesses de ordem política, nós nos posicionamos abertamente contra esse tipo de precarização da habitação e política do desastre habitacional, desastre ambiental. Obrigado, candidata, agora a pergunta é sobre mobilidade, eu gostaria de convidar então a gestora Lúcia Sanches para a sua pergunta. Candidata Érica, a violência no trânsito decorrente do aumento da frota de veículos é uma realidade praticada, quais seus planos para mudar essa situação? eu acho que Piracicaba tem um problema global de trânsito que nós estamos no nosso plano de governo a começar do asfalto piracicabano de péssima qualidade, então nós temos um problema de base em relação às condições mínimas de tráfego nas vias públicas. Para começar a conversa, porque pela própria mensuração do INSAT que faz entrevistas e mensura a qualidade do serviço público, do serviço de pavimentação de Piracicaba ele é considerado ruim ou péssimo por 66% da população já desde 2018 e os últimos dados revelam que a insatisfação do Piracicabano com o asfalto e o trânsito ela só perde para a saúde e isso porque a saúde foi agravada com a pandemia do coronavírus. Então, quer dizer, bem, porque o número dois é a segunda maior preocupação do Piracicabano. O que nós podemos fazer? Novamente, aí é uma questão de mensuração e auditoria dos contratos de pavimentação com os prestadores de serviço para saber se está havendo na prática a qualidade do asfalto colocada com o disco a qualidade contratada porque que esse asfalto fica com nível de desnível ondulação trepidação um buraco que retorna eu comentei no meu plano de governo que é a indústria do recapeamento contínuo dos mesmos buracos porque recapeia um buraco vem uma chuva dali três meses depois tem que recapear o mesmo buraco novamente então por que que não é bem feito da primeira vez que faz? Porque a gente olha outras cidades não precisamos sair fora do país porque se for sair fora do país até não dá nem quanto nem conversar porque a nossa realidade é favorosa mas assim mesmo com outros municípios brasileiros Piracicaba tem um nível de asfalto considerado muito ruim então tem muitas melhorias que poderiam ser feitas nessa área claro que a questão do trânsito não envolve só asfalto mas um asfalto sem condições de tráfego é uma porta aberta para acidentes porque todo mundo tem que reduzir o tempo todo para não cair num buraco o carro não é estável os motoristas de aplicativo reclamam de problemas constantes de suspensão você tem também a questão de ter uma uma readequação das medidas de saúde de segurança eu teria para obviamente prevenção de acidentes de trânsito que resultam que resultam em danos à saúde das pessoas que é a questão dos radares de ter uma abordagem mais racional dos radares ter radar onde realmente precisa ter e não radar para se criar uma indústria da multa ter lombada onde há necessidade da lombada ter uma adequação dos semáforos para se criar onda verde nós vemos os semáforos que são completamente desregulados não existe uma lógica de trânsito de locomoção vai parando em vários pontos das vias principais das avenidas principais e não existe um fluxo não existe um planejamento de trânsito de mobilidade então eu acho que o o Piracicabana ele fica tão irritado com isso que aí acaba avançando sinal vermelho e aí é claro é uma porta aberta para acidentes de trânsito se nós conseguirmos ter um planejamento adequado e aí é claro que a gente tem que trabalhar com uma equipe técnica especializada em trânsito e não uma equipe política que está só preocupada em arrecadar o máximo possível na indústria da multa a gente vai ter uma racionalidade no trânsito inclusive com prevenção de acidentes porque os piracicabanos não aguentam dirigir na cidade aí vem as infrações nas principais vias a gente tem reclamação de radares que são colocados que são absolutamente pegadinhas elas não tinham que estar lá porque você não se pina o trânsito você cria na verdade você fomenta a infração a minha visão é essa eu acho que o trânsito é uma abordagem racional visão da segurança e eficiência no deslocamento ok muito obrigado candidata nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo e voltamos então para o bloco final com as considerações da candidata não saia daí em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe quais são as funções de um vereador vereador faz parte do poder legislativo da cidade é um representante da sociedade é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na câmara municipal também a responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público a eleição para vereador é proporcional isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na câmara municipal isso porque o código eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas por exemplo se na votação para vereador forem confirmados nove mil votos válidos e existem nove vagas o quociente eleitoral é igual a mil para saber o quociente partidário é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral nessa mesma eleição imaginária por exemplo se um partido recebeu dois mil votos vai ter direito a duas vagas na câmara municipal essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido o agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos estamos conversando com a candidata Érica Gorga do patriota e antes de encerrarmos o programa nós gostaríamos de dar oportunidade de candidato para que a senhora então se reportasse conversasse falasse diretamente com o espectador com o eleitor e fizesse suas considerações finais a palavra é sua por favor Muito obrigada pela possibilidade de participar nesse canal de conversa debate junto ao eleitor Piracicabano eu gostaria de convidar em primeiro lugar todos os eleitores de Piracicabano a visitarem o nosso site www.ericagorga.com analisarem as nossas propostas foram propostas concebidas por uma equipe técnica que tem trabalhado comigo sobre minha supervisão procurando abordar os pontos que nós julgamos por cirais com maior desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicabano então nós temos uma agenda bastante extensa que infelizmente não conseguimos cobrir em uma breve entrevista mas que aborda os principais pontos também com relação à saúde do município ficou muito debilitada em razão não só da pandemia mas em razão de uma gestão de anos do sistema de saúde que não se preocupou em fazer em deixar de forma transparente os indicadores dos atendimentos do SUS Piracicaba hoje recebe muito menos orçamento do SUS do que poderia se tivessem indicadores mais transparentes e fidedignos aos serviços de saúde prestados em Piracicaba enquanto algumas cidades custeiam 70% cidades grandes como Maringá por exemplo uma cidade do Paraná de porte equivalente de Piracicaba recebem 70% dos recursos para custear a saúde do SUS Piracicaba é ao contrário Piracicaba recebe só 30% e custeia com recursos próprios 70% e com isso o orçamento piracicabano é utilizado de uma maneira que não atende a todas as demandas do município porque se nós tivéssemos uma melhor organização interlocução com os governos estadual principalmente federal Piracicaba estaria numa condição melhor na esfera da qualidade da saúde do município aqui falando do sistema do SUS e temos outros pontos também como um outro ponto nossa preocupação central até pela nossa carreira e nossa preocupação enquanto professora que é a questão da educação municipal muito prejudicada pela pandemia temos uma preocupação enorme com o processo de alfabetização interrompido das nossas crianças e aprendizado interrompido aí durante a pandemia e acho que Piracicaba precisa realmente ter um foco muito grande no trabalho conjunto dos professores da rede municipal me refiro à rede municipal que é o ensino básico que é de competência obviamente do município e nosso programa de governo pressupõe fomenta o trabalho conjunto inclusive trazendo em pauta a questão do plano de carreira do professor Piracicabano então eu gostaria de convidar a todos nós falamos na entrevista um pouquinho sobre questões do meio ambiente e só um último ponto que é a questão de prevenção da corrupção de fraudes nós vamos atuar de maneira preventiva tenho larga experiência nessa área pela nossa atuação enquanto professora especializada nessa matéria e também na advocacia que nós já exercemos em grandes processos que versavam justamente sobre controle de corrupção e fraudes então é o que nós pensamos implementar em Piracicaba uma política preventiva de boa gestão combate à corrupção e transparência convido a todos a conhecer as nossas propostas nós agradecemos mais uma vez a candidata Erika Gorga do Patriota por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições obrigado obrigado a sua assessoria também eu agradeço aos meus colegas de bancada que investiram esse tempo comigo para conversar com a candidata e agradeço a você que nos acompanha em toda essa série de entrevistas lembrando que ela é produzida para você o nosso interesse é ajudá-lo e despertar em você como bem disse a candidata o interesse para conhecer mais as propostas visite os sites dos candidatos tenha acesso aos planos de governo e faça a sua parte isso é cidadania e a sua participação no processo eleitoral é muito importante nós nos vemos no próximo programa um abraço muito obrigado pela sua companhia e até lá bom dia boa tarde boa noite para você que está me assistindo hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras tudo começa com um simples transmissor uma pessoa que passa para o seu grupo familiar que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas parece até o espalhamento de um vírus e na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus eu estou falando das fake news em um processo eleitoral essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia acaba com a reputação de pessoas idôneas esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos então vamos combinar o seguinte tudo o que você receber verifique confira a fonte consulte as agências de checagem quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime se for fake news não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe o que um prefeito faz? o prefeito é o chefe do executivo municipal isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde educação habitação além disso o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade a eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república votação majoritária em municípios com mais de 200 mil eleitores a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno nas demais cidades quem vencer o primeiro turno independentemente da quantidade de votos é o eleito o candidato a prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato a vice que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe quais são as funções de um vereador 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 faz parte do poder legislativo da cidade é um representante da sociedade é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na câmara municipal também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público a eleição para vereador é proporcional isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na câmara municipal isso porque o código eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas por exemplo se na votação para vereador forem confirmados nove mil votos válidos e existem nove vagas o quociente eleitoral é igual a mil para saber o quociente partidário é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral nessa mesma eleição imaginária por exemplo se um partido recebeu dois mil votos vai ter direito a duas vagas na câmara municipal essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido